Olá, galera! Aqui é a Rê, eu vou fazer mais um game divertido pra vocês, gente! Novo game oficial, ou seja, é dos mesmos criadores da Professora Malvada. Novo game da Professora Malvada, olha que maneiro! Com novas fases, novos níveis, novos jogadores, muito, muito top! Eu tô, gente, eu tô simplesmente apaixonada, eu ainda não joguei, abri aqui junto com vocês pra trazer essa grande novidade, acabou de sair na Play Store, então eu tô trazendo aí pra vocês novidade e o nome do game vai tá aí no título e na descrição do game, beleza? Eu não lembro direito o nome, então vai tá aí no título e na descrição. É oficial, é da ZK Games e a gente vai ter que trollar a véia. Então, vamos ver como é que funciona isso? Eu vou deixando de palavra, como é oficial, eu vou deixando de palavra secreta, oficial, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem oficial vão ganhar um belo coração! Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Deixou aí o likezão? Comentou oficial? Bora para o game povo ovo! Olha o Nick, versão bonequinho! Gente, o Nick e a Tênis estão muito diferentes, olha isso! Olha que doideira! Ih, quebraram a janela da véia! Será que a véia vai tá, tipo, com essa versão de bonequinhos também? E parece a casa dos ladrões malvados! Ó a véia, ó a véia, ó a véia, ó a véia! Cadê você? Ela tá normal, galera! Ela tá normal! E o Nick e a Tênis estão com versão de bonequinho! Olha isso! Ela pegou a bola de beisebol que caiu lá na casa dela e tá com na lareira! Pra queimar! Então a gente vai ter que trollar ela, olha só! Ache o vestido da professora malvada! Olha os itens que a gente vai ter que achar! E queime! Da mesma forma que ela queimou a sua bola! Gente, a vingança nunca é plena, né? Mas a gente... Olha que maneiro! Ó, esse daqui é meio que um tutorial o primeiro, né? Olha a galera vindo aqui atrás, ó! Ó a galera vindo aqui atrás, galera! Olha que maneiro, cara! Que top, galera! A gente vai indo, 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 vai indo... Qual? Joguei! E agora? A gente tem que achar o óleo! Gente, é muito maneiro! Cadê? Peguei o óleo! Esse é o tutorial, tá? Depois, provavelmente, a gente... Eita, Lelê! Minha nossa senhora! Olha a musiquinha, galera! Olha a musiquinha! Eu vou sair correndo! E agora? Onde tá o vestido, gente? Olha só a galera junto ouvindo! Ah, não! Não é o vestido, não! É a gasolina, ó! Que a gente tem que pegar! Ok! Lata de gasolina! E aí a gente vai tacar na lareira! Ok! Mas tem que ficar de olho, porque a véia tá lá! E a véia pega a gente, hein! Vamos lá! Olha o vestido ali, ó! Tá vendo? Agora foi, hein! E aí? Já foi? Vamos ver o final! Gente, muito top! Eu tô simplesmente amando, galera! Olha ela vindo! Toda serelepe! Toda feliz! E agora? Ó, meu Deus! Eu vou pegar uma flecha com fogo! E o que que eu vou fazer? Ela foi acender a lareira! E aí ela viu que o vestido tava lá! Gente do céu! Que top! Eu amei! Olha a dança da bundinha, gente! Olha isso, galera! Muito maneiro! Vamos fazer o seguinte? Como foi meio que um tutorial aí, a gente vai jogar mais uma fase, combinado? Bora jogar mais uma fase? Bora lá! Então, eu vou... Deixa eu ver aqui... Pego aqui as moedinhas... Clean! Ué, não tá indo? Foi! E olha a próxima fase! A professora malvada ganhou um monte de presentes! Entre eles, um vestido novo, maravilhoso! Que parece o vestido da Vandinha! Lembra um pouco o vestido da Vandinha! Let's craft a surprise! Vamos fazer uma surpresa pra professora malvada! Ok! A gente precisa achar uma mola... Por que que vem tanta gente? Eu tô achando que é multiplayer isso aqui e quem conseguir trollar primeiro vence! Será? A gente tem que achar... Ô, o menino achou? Eu não tô achando nada, cara! A gente vai ter que achar uma mola... Aqui é fechado... Ah, lá é multiplayer mesmo! O menino pegou a luva, a outra menina pegou sei lá o quê... E a gente tá ficando pra trás! Minha nossa! Mas eu não tô vendo nada, cara! Nem luva, nem mola... Menino! A galera tá indo fazendo... Olha só, hein... Ah, não... E aí a gente só precisa pegar agora a mola e a outra coisa... Gente, então a gente joga com a ajuda, entendeu? A gente... Ah, vamos ver se sobe aqui, ó... Não, mas eu quero subir... Não sobe? Não, não sobe... Gente, que doido... Cadê a véia? A véia tá vindo! Entra aqui, cara! Deve tá por aqui esse papel plástico, hein, gente? Ai, meu Deus, cadê ela? Eu não tô vendo nada, gente! Falta uma mola e parece que é um papel... Ah! Me pegou! Meu pai do céu! Vamos de novo, vamos de novo... Vamos tentar de novo, ok? Como não tem os pezinhos mostrando aonde a gente vai... É um pouco mais difícil... Mas vai dar certo! Ó, ela tá abrindo os presentes... E a gente vai ter que trollar um dos presentes dela, beleza? Ela tá muito animada... E tem gente ajudando a gente... Então, bora lá! Vamos fazer uma surpresa! A gente precisa de papel de embrulho... Vamos, gente! Vamos, galera! A gente precisa de papel de embrulho... De uma luva... Eu vou entrar aqui... Vai que... Opa! Achei papel de embrulho, povo! Ovo, ovo! Meu Deus, 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 meu Deus... Entra aqui! A bola ali, cara! Uuuu! Pega o menino que tá ali! Por que você quer pegar eu? Tem tanta gente aí, cara! Ué? Eu não peguei as outras... Caiu tudo? Eu não tô entendendo o que que aconteceu... Ah, eu já passei e já deixei o que eu peguei... Falta só a luva... Ok... Vamos ver se a gente consegue por aqui... Então, eu já peguei dois itens, galera... A garagem tá fechada ainda... Vamos ver ali, tá fechado também... Falta só a luva... Ela tá indo atrás de alguma criança que eu tô vendo ali na bolinha, hein? Ela tá vindo atrás de mim? Não... Meu Deus, alguém foi pego... Se eu fui pego... Ah, lá... Ah, deixa eu te ajudar... Pronto! Que maneira, eu libero! Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus... Socorro! Gente, eu tô achando que tá lá na outra sala que é do lado da cozinha... Eu acho que é a única sala que eu não vi... Conseguimos? Alguém colocou lá... Como é trabalho em equipe... Alguém colocou o que faltava... Vamos ver no que vai dar... Vamos ver no que vai dar... Se prepare para a trollagem... Vamos ver, vamos ver... Olelê, olelê... Olha ela toda feliz porque tem mais presentes... E ela pensou... Deve ser do Francis... Nossa, quantos presentes maneiros... O Francis trouxe vários presentes... E agora... Ou ela riu? A gente errou? Não entendi... Agora vai dar certo, hein? Eu achei que tava errado, mas eu acho que vai dar certo... Sim! Olha lá, galera! Deu certo! Mas vamos fazer o seguinte... Ainda tem tempo... Eu vou jogar mais um... Beleza? Vamos jogar mais uma fase... Como foi facinho... A gente vai jogar mais... Olha os bonequinhos, gente... É muito engraçado... Vamos jogar mais uma fase, galera... Bora lá... Ó, a véia tá fazendo o quê? Exercício... Ok... Tá exercitando pra lá e pra cá... É sempre bom fazer exercício, né, galera? É, véia... Se manter jovem, né? Coloque várias armadilhas na casa da professora malvada... Gente, mas é muito item... Olha o tanto de item... Olha isso... Vamos lá... Ok... Vamos lá... É muito item... Mas a gente tem nossos amigos pra ajudar... Então... Vamos lá... Olha só... Esses verdinhos... É onde a gente vai ter que colocar os itens... Beleza... Então vamos começar a procurar... Peguei um item... Que é a crowbar... Vamos ver se tem algum outro... Agora eu já tô reconhecendo a casa dela... Ó... A galera tá conseguindo pegar várias coisas... Peguei outro item... Uh... Socorro... Socorro... É a véia... É a véia tia... Eu vou entrar aqui... Que eu já vejo se tem outras coisas, galera... Eu peguei outro item... Tô com três itens já, hein, galera... Ai, meu Deus... Mas ela tá vindo... Ai... Ela tá quase pegando... Meu Deus do céu... Se eu errar, já foi, hein... Vai, galera... Eu não sei... Onde faltam as coisas de colocar... Ó... Falta colocar esses pins aqui... Agora onde será que põe o pin... Que eu não tô vendo nada... Será que é aqui fora... Vamos ver... Eu tô com as agulhinhas... Mas eu acho que deve ser lá dentro... Não tô vendo nada aqui fora... Alguém foi pego... Vamos ajudar... Alguém foi pego... Tá faltando a armadilha... Ó... Armadilha... Ai, meu Deus... Ai, minha nossa... Senhora, senhora... Sai correndo... Renatinha... Ai, meu Deus... Meu Deus... Gente, eu não sei... Onde é que põe essa agulhinha... E eu não sei... Onde tá a armadilha... Ela tá aqui... Ela tá aqui... Ai... 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 Ela me pegou... Ai, lasqueira... Galera, eu vou fazer o seguinte... Vou deixar essa fase pra um próximo, então... Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado muito... Porque se vocês gostarem... Eu trago aqui de novo... Esse novo game bem doido... Beleza? Galera, deixa aí muito like... Se inscreve no canal... Ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game... Tchau, tchau... Obrigado.